Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, imprensa, senhor presidente, eu sempre fui um defensor do fortalecimento do esporte pernambucano e de incluir as mulheres na sociedade, porque eu sempre defendi que o lugar da mulher é onde ela quiser e a mulher tem que ocupar todos os locais na sociedade, ela pode ocupar todas as áreas de atuação e eu sempre vou apresentar medidas nesse sentido. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com Priscila, que é árbitra de futebol, com Constantino Júnior, que foi presidente do Santa Cruz Futebol Clube e nós falamos sobre um programa chamado Maria Bonita, PE, de iniciativa deles, que eu achei extremamente interessante, que é um programa para fomentar o futebol feminino no nosso Estado. A gente sabe que o futebol feminino precisa de investimentos, precisa de fato que o poder público, que a Assembleia Legislativa de Pernambuco possa apresentar medidas para fortalecer o futebol feminino que tem crescido mundialmente. A gente sabe que o Brasil tem o potencial de, em 2027, sediar a Copa do Mundo de futebol feminino, só que a FIFA só vai fazer com que o Brasil possa sediar o torneio se de fato o país mostrar que fomenta o futebol feminino no nosso Estado. E Pernambuco sempre foi um Estado que saiu na frente, é o Estado das grandes revoluções. Eu acho que Pernambuco tem que dar um exemplo ao Brasil de mostrar que investe no futebol feminino. Por isso que eu fiz um compromisso com Priscila, que inclusive está aqui nas galerias e está presente assistindo o nosso pronunciamento. Eu fiz um compromisso com o Constantino para destinar R$ 100 mil para esse projeto, Maria Bonita, PE, que vai fazer com que o futebol feminino possa, de fato, ser fortalecido em todo o Estado de Pernambuco e que possam ser criados núcleos de futebol feminino para poder, de fato, fazer com que o Pernambuco possa revelar novos talentos. Pernambuco já revelou, por exemplo, o Rivaldo, que foi o melhor do mundo pela FIFA, Alagoas, um Estado aqui próximo, revelou Marta. Então, o Pernambuco tem o potencial de realmente partir na frente nesse sentido, dar um exemplo ao Brasil de investimentos no futebol feminino e fazer com que esse programa possa, de fato, chegar em todo o país e fazer com que a FIFA possa fazer com que o Brasil tenha a Copa do Mundo de futebol feminino. Esse projeto já tem a chancela do Ministério do Esporte, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, da Liga do Nordeste, da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco, como já disse, do Instituto Seleções do Futuro e, com certeza, é um projeto que vai fortalecer o futebol feminino, que vai incluir as pessoas na sociedade, que vai fazer as pessoas crescerem através do esporte, poderem sonhar, poderem pensar em se tornarem atletas profissionais. Eu tenho certeza que vai fazer com que o Pernambuco revele grandes talentos para o futebol feminino brasileiro. E eu quero, de fato, que essa casa tenha um olhar especial para esse projeto Maria Bonita P.E., que cara parlamentar possa fazer um investimento, destinar um recurso para que possamos viabilizar, de fato, esse projeto, para a gente dar um exemplo ao Brasil e para a gente poder trabalhar pelo fortalecimento do futebol feminino e garantir que essas mulheres possam crescer através do esporte, como eu sempre defendi em diversas áreas, na medicina, na política, na advocacia, em qualquer área de atuação. Se tem um deputado estadual que trabalha pela igualdade de gênero e que trabalha para dar condições às mulheres serem incluídas na sociedade, sou eu e eu sempre vou trabalhar por isso. Por isso, eu queria fazer esse registro, senhor presidente, na tarde de hoje. Eu tenho certeza que essa casa, a partir desse pronunciamento, vai ter um olhar especial para esse projeto extremamente interessante e que tem um cunho social muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.